Já dá pra sentir o clima de como vai ser o Quero Já hoje. Essa marca vai fazer 45 anos. E é uma das marcas, se não for a marca mais importante de jeans wear que tem no Brasil. O Quero Já está aqui na Elos. E quem vai receber a gente é a Adriana Bozão, a diretora criativa da marca. Hoje a gente vai mostrar pra vocês uma linha que eles começaram agora, mas que vai dar continuidade. Ele desfila no São Paulo Fashion Week e está chegando nas araras agora, que é a parte do Elos Sport Deluxe. O esporte saiu da academia e veio pra rua, né? É, exatamente. Acho assim, a Elos tem todo esse histórico de ser uma marca jeans wear e urbana, né? A gente transita muito nesse universo urbano, super São Paulo, Nova York, grandes metrópoles. E a gente trouxe essa moda de rua, né, pra Elos, que é a história do esporte pro dia a dia. Olha a jaquetinha dela, eu quero já total. E é legal que tá misturando também alfaiataria. Tem sempre essa ideia dos detalhes esportivos, todas as peças são assinadas com Elos Sport Deluxe. E tem esse tecido aqui que a gente trabalha, Donato, em toda a coleção, que é um jogging denim. Então ele é uma mistura de moletom com jeans colorido. Ai, por isso que ele é gostoso desse jeito. Isso. Ai, essa parte, eu amo a parte preta e branca. Esse também é o mesmo tecido que a gente estampou. Então a gente fez a estampa sempre em cima do jogging. Tem PP pra levar pro provador? Ai, eu quero esse moletom pra mim. Agora. É Sport Deluxe em tatuativa. Daí aqui a gente já saiu da parte esporte e a gente foi para o Arizona. É. A outra parte da coleção toda foi inspirada no Arizona. Essa história da pele. E a gente tem alguns tons terrosos, né? Quando a gente fala pele, é pelo. Que é pele fake. É fake. A gente tem super essa pesquisa de tecnologia no desenvolvimento dos tecidos. Coloca esse colete, a camisetinha branca, um jeans preto. Hum, adoro look assim. Então agora a gente vai pro provador. E aqui está meu primeiro look. Então eu tenho o trench coat, a camiseta esporte da coleção, o jeans que é com esse material maravilhoso. E a bota que eu ganhei mais 15 centímetros. E é super confortável. Qual vocês preferem? E agora eu vou pro provador e vou voltar com o segundo look, que é da linha Arizona. Preparados para o meu segundo look? Começa pela sandália. Eu estou muito apaixonada. Daí eu estou com a saia, que ela tem um elástico, uma blusa de seda maravilhosa. E esse casaco, que é tudo de bom. Para todo mundo que assiste o Quero Já, sabe que uma mulher elegante não sai de casa sem o quê? Uma bolsa. Então eu já escolhi a minha. Isso aqui é um must have. Aí eu acho que eu vou provar um. Nasce hoje aqui na Elos uma grande patinadora. Ó, ó, cinto perto de trás. Olha, ó, ó. Tchau. Antes que eu caia aqui na loja. Falei direitinho? Agora que eu percebi que eu estou de elástico no pulso, né? Deve estar muito bonito. Vou tirar o elástico, mas eu não vou começar de novo, tá bom? Os acessórios estão irresistíveis. Tô sentindo que eu vou cair.